Então, Tiago, nós tínhamos combinado, vamos fingir que eu não esqueci, de você falar a respeito de um outro caso que você acompanhou hoje, que foi envolvendo uma família que foi alvo da ação de bandidos e virou refém dos criminosos que tiveram sua casa devassada por esses bandidos. Tiago, como é que foi essa história hoje que você acompanhou? Você chegou a falar com a família, Tiago? Joel, sua família está muitíssimo abalada, o chefe da família, o marido, o pai das crianças também que estavam lá no momento do ocorrido, é um bancário, ele está realmente muito abalado com toda a situação, até porque ele foi amarrado, ele foi espancado pelos criminosos, a casa da família foi invadida durante a madrugada, as pessoas estavam dormindo e se depararam com os bandidos já dentro da residência. Esse fato aconteceu no bairro Ininga e chama muito a atenção, porque pelo que o vídeo mostra, nós vamos mostrar dentro de instantes na reportagem, os bandidos escolheram a casa aleatoriamente. Como eles fizeram? Eles foram levantando os portões de todas as casas nessa rua até conseguirem tirar o portão do trilho e quando eles conseguiram fazer isso, invadiram a residência e tocaram um verdadeiro terror. Bandidos armados de faca, de arma branca, aterrorizaram uma família por completo e levaram diversos pertences lá desta casa. Vamos ver a reportagem. As imagens mostram a entrada do trio por volta de 1h50 da madrugada de segunda-feira. Eles levantaram o portão eletrônico da residência localizada no bairro Ininga. A família foi surpreendida pelos criminosos dentro da casa. O casal e duas crianças ficaram por 20 minutos sob domínio dos criminosos, sofrendo agressões físicas, verbais e ameaças. A ação foi marcada pela violência. O dono da casa teve as mãos amarradas e foi espancado na frente da esposa e dos filhos. Uma das crianças é portadora de necessidades especiais. A criança passava o tempo todo rindo para os bandidos e eles mandavam que a mãe desce na criança para ela parar de olhar para eles. A equipe de investigação está todo mundo revoltado com a forma que esses bandidos agiram dentro de casa, tanto com o casal como com a criança que é especial. E as investigações estão indo muito bem, né? Eu acredito que logo, logo eles serão presos. Eles podem ter certeza que eles serão presos. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 12º DP, os bandidos levaram duas TVs, celulares, joias, um computador e o carro da família. O veículo foi recuperado e devolvido ontem. Os suspeitos roubaram também a cadelinha da família, da raça Shih Tzu. Além do trauma do assalto, as crianças sofrem a ausência do animal de estimação. Quem tiver informações dos suspeitos ou da cadela pode colaborar anonimamente informando a polícia no número 99450-3575. O carro aí no caso, viu Joelson, foi abandonado, né? Então a polícia conseguiu recuperar o carro, fez a devida restituição à família, mas os suspeitos não foram identificados. Então a polícia pede a colaboração. E se chegou aí na sua vizinhança, você em qualquer parte de Teresina, que esteja assistindo aqui a nossa transmissão agora, um cachorrinho que não era aí de uma família, não era do convívio aí da vizinhança, um cachorrinho parecido com esse que nós mostramos, você pode denunciar. A polícia pode estar ajudando a solucionar um crime que envolve bandidos violentos. A família está à procura porque as crianças, uma delas especial, você veja a situação, Joelson, a criança sem saber o que estava acontecendo, era especial e ela terminava rindo da situação, não sabia que de fato ali se tratava um assalto, que tanto ela como os pais e o irmão também estavam sob ameaça. E ela foi muito xingada pelos criminosos o tempo inteiro que diziam para a mãe calar a criança, um ato de extrema violência psicológica, inclusive além da violência física contra o pai. Então se você reconhece algum desses indivíduos que aparecem no vídeo, fugiram no carro da família, levando, entre outras coisas, o cãozinho, você pode ajudar o 12º DP a solucionar este caso, entrando em contato com o número de telefone que nós deixamos aí no final da reportagem, é o disco e denúncia lá do 12º Distrito Policial, que está com a equipe em campo para resolver este caso, Joelson.